Som e Sabor Brasil Meu velho fogão a lenha, quanta lenha já queimou Pra passar um cafezinho, preparar um bom almoço e agradar o meu amor Pra passar um cafezinho, preparar um bom almoço e agradar o meu amor Aqui nesse lugar distante, nunca falta nada não Na cozinha da fazenda Eita, bom dia minha comadre, bom dia meu compadre, bom dia amigos de todo o Brasil Do Iapoca ao Chuí, bom dia Brasil que cresce no Paranunca Estamos iniciando o nosso programa Som e Sabor Brasil Esse programa gostoso de toda semana Onde eu recebo aqui na cozinha da fazenda, aqui pela porta da cozinha Grandes nomes da nossa música brasileira Grandes talentos da nossa música citaneja raiz Para um almoço que eu mesmo preparo aqui nesse meu velho fogão a lenha E hoje chove muito aqui no sertão Tira o burro daqui da chuva É chuva que não parla mais Olha lá o coronel lidário E o padre Lesbom Olha lá a capela dele, tá cheia d'água Mas tá triste demais aqui na fazenda hoje Mas na cozinha da fazenda não chove E eu tô recebendo aqui pra almoçar com a gente Nesse dia gostoso O meu compadre Donizete Tudo bom meu amigo? Meu compadre É isso aí Mais uma vez, obrigado É um prazer estar com você aqui mais uma vez no seu programa Um abraço pra todo o pessoal Pra todos os nossos amigos telespectadores Daí do Som e Sabor Brasil Meu amigo Paulinho aqui Que tá sempre junto com vocês Trazendo ó Só música de primeira Obrigado pela presença E o melhor de tudo É Muita comida boa Ô A comida feita no fogão a lei Não é demais, né? E aqui o Roberto Bruno Valeu Obrigado pela presença Aqui na nossa cozinha É Vamos cantar uns modões aí É Vamos cantar uns modões E apresenta lá o nosso compadre lá Aqui é o Carlinhos Violonista aí É E aqui no meio aqui ó Opa Bruninho Escandale O Bruninho Escandale Esse sim Esse é um mariachi É É uma orquestra E agora ele fica aqui na fazenda direto Agora já Ô tu assim arrumou lá o quarto dele Olha É Ele fica aqui Já fica pro outro programa também Vai ficar junto com o Toy? Hã? Não, não Quartão separado Ele fica na quarta de visita E aqui lá de cá No Banco dos Violeiros Onde eu recebo sempre Os grandes talentos da viola As grandes duplas Que estão recebendo aqui O Thiago Pacola Alô Beleza Meu compadre Deixa eu picar uma viola Pinicar a viola aqui hoje Ah, vamos trabalhar com o trem aqui hoje Legal Obrigado pela presença Thiago Obrigado pelo convite E a presença do nosso compadre Jonesir Fiore Sanfoneiro lá do Paraná Mais um sanfoneiro Sanfone aqui é Bruno Não parta aqui Enche a cozinha Enche Gente Ó, tá chovendo muito lá fora Mas vamos fazer um cafezinho Começar esse programa pra cima Bão demais Bão demais Bão também E com essa chuvinha É bom tomar um cafezinho Vamos fazer um café Enquanto isso Eu faço o café Repica o mamadão Vou tocar uma música então Do Milionário Zé Rico Um dos primeiros sucessos Milionário Zé Rico Grande sucesso De longe também Aliás Fez agora no mês de março Infelizmente Nós no mês de março Perdemos Pra mim a maior voz Da música sertaneja Que é o Zé Rico Então uma homenagem Pro Zé Rico Vamos lá Chega o rei Donizete Som e sabor Brasil Eu Cafézinho gostoso Vamos pôr uma lenha Meu bem Acredite em mim Não deixe esse amor Morrer A nossa felicidade Só depende de querer As intrigas que há entre nós É um delírio De um amor inaceite Que faz nascer o ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta do seu carinho O meu coração reclama Quero te ver sorrindo De amor Para quem te ama Para quem te ama E não deixe esse amor E não deixe esse amor morrer E não deixe esse amor E não deixe esse amor Trampete aí Agora eu já sei Ele vai pegar agora Não Depois eu quero mostrar É autografada pelo homem Com certeza Bom gente Eu vou começar a fazer o meu almoço Nós vamos tomando esse café Nós vamos tomando esse cafézinho Muita prosa Eu vou fazer uma Um frango sertanejo com costelinha defumada com linguiça calabresa e vagem Um arroz E um feijão Já Que eu estou deixando passar aqui Que esse feijão aqui Eu estou fazendo ele Um feijão caldo grosso Nossa Chique E chique Então Eu já comecei Na verdade Vocês estavam chegando aqui Eu já tinha colocado pra cozinhar Esse Já deu uma adiantada Já deu uma adiantada aqui Né meu compadre Já coloquei aqui o frango Os pedaços aqui pra cozinhar Agora nós vamos temperando devagarinho É que o Pernambuco O Pernambuco falou que está com fome hoje É Aí ele falou Dá uma adiantada Dá uma adiantada Na esquerda Aí enquanto eu continuo adiantando o negócio Põe um som pra nós Roberto Vamos lá Sinfonia sertaneja Vamos lá Vamos ouvir Chega o rei Le, le, le Le, le Le, 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 leol Canta a cirieva A juridinho e o sintonia Uma casinha branca Uma varanga Uma roseira O sol despontando Iluminando a roça inteira Um canto divino Parece violinos Que vêm me acordar É a passarada Que na madrugada Vem me despertar Canta a sirema A jureti E o sábia Canta a sirema A jureti E o sábia É assim todo dia Levanto bem cedo Pra ir trabalhar Minha mãe sorridente O meu pai tão contente A benção nos dá Café bem quentinho Coado na hora Bolinho de fumar Eu nunca vou deixar Tô ouvindo a passarada Que a alegria me dá Canta a Siriema, a Juriti e o Sabiá Canta a Siriema, a Juriti e o Sabiá Daqui a pouco o almoço sai, fogão tá chegando mesmo no raio ali Tá chegando a lenha né Tá chegando a lenha Vai faltar lenha não né Lenha não parta não Lenha tem bastante né E o Tonio, oh Tonio, oh Tonio vai Se eu pegar a lenha molhada, isso é danado comigo Homem Akumado meu compadre, vamos seguir com o nosso programa Som e Sabor Brasil E vou dar aquele recadinho e falar pra vocês do ômega 3 das linhas Sidney Oliveira É isso aí minha comadre, meu compadre Claro que você já conhece a linha Sidney Oliveira A maior linha de vitaminas e minerais do Brasil E hoje eu vou falar aqui do ômega 3 da linha Sidney Oliveira O ômega 3 é uma fonte de gordura muito boa, muito importante pra nossa saúde Pra você ter uma ideia, o ômega 3 além de ter ação anti-inflamatória Ajuda a controlar o colesterol e a prevenir doenças do coração E ainda a reduzir pressão arterial melhora a nossa memória e aprendizado E muito mais E o ômega 3 da linha Sidney Oliveira Além de muitos benefícios para a nossa saúde Ainda tem um precinho muito pequeno Olha só, na Ultrafarma você encontra o ômega 3 da linha Sidney Oliveira Em embalagem normal com 30 cápsulas Por apenas R$ 10,99 E também numa embalagem especial, numa mega promoção Por apenas R$ 49,90 Você compra este super pote de ômega 3 com 240 cápsulas Olha quanta economia meu compadre Na verdade você paga o preço de 180 cápsulas e ainda leva mais 60 60 cápsulas grátis 240 cápsulas de ômega 3 por apenas R$ 49,90 Com este potão você garante o seu ômega 3 para 80 dias Acesse agora ultrafarma.com.br Ou ligue para esse número que está aí no seu vídeo 55911466 A Ultrafarma vai entregar aí na sua casa, no conforto do seu lar Em qualquer lugar do Brasil Ômega 3 da linha Sidney Oliveira Faz bem para a saúde e faz bem para o bolso Não é ué? E vou que vou né ô Thiago Ô Thiago Dando a sequência no programa, enquanto eu vou picando umas coisas ali Vamos mover um trem aí do seu lado Vamos lá então, fazer uma música minha No nosso novo trabalho agora A gente tenta mudar um pouquinho o que já é tradicional Então a gente fez um pagode de viola Só que com uma levada meio diferente, os acordes meio diferentes para o meio Vamos mostrar ele aqui Legal Thiago Paisiff's Paisiff's